Na verdade, o nome não fui exatamente eu que escolhi o nome. Isso foi fruto de uma brainstorm muito grande, comigo, com a editora, com a equipe toda envolvida. O nome inicial do livro era 500 dias no deserto, o nome que eu já trazia comigo de dentro da cadeia. Por quê? Porque foram 498 dias. E foi 498, jogo mais dois, está tudo certo. Mas a gente acabou pensando muito e achamos melhor que esse nome é muito sugestivo. Até porque você dizer que a liberdade vira pó, você está dizendo que assim, quer dizer, eu perdi a minha liberdade. E dizer que ela virou pó, você está dizendo que ela virou a droga em questão, que a droga realmente em questão era a cocaína. Então, tem um jogo de palavras aí que acabou sendo muito interessante da gente usar. Eu tive um momento, eu estava há nove dias, eu estava no segundo presídio, eu fiquei no ano 9, até alguns presos da Lava Jato passaram por lá agora recentemente. E nesse presídio, eu já estava sem usar nada. E num dado momento, eu vi uma pessoa passar discretamente, porque quando o 9 é um presídio que eles chamam de RDD, regime disciplinar diferenciado. Que diferente da maioria dos presídios, ele é difícil de entrar droga lá e quando entra tudo muito discreto. A diretoria fica em cima mesmo, reprimindo o tráfico lá dentro. A questão do celular também. Então, eu vi um rapaz chegar no corredor central e avisar para um da outra galeria. Ele falou, chegou e tal, fez um sinal assim no nariz e eu me transformei. E eu vi o cara, eu falei, ô, chega aí, então vem cá, conversa comigo. E o que que foi? Eu falei, ô, eu quero saber disso aí e tal, ele não tem nada e não sei o que. Eu falei, o que é isso, cara? Vai ligar droga para viciado e tal. E eu acabei desenvolvendo com o cara e ele falou, tá bom, não é real? E eu falei, tá, isso que eu não tenho dinheiro. Aí ele falou, pô, mas tudo bem, tua bermuda aí, eu falei, vale um tempo? Aí ele, ah, vale. Então, ele levou minha bermuda, que nem era minha, era do meu irmão, do meu cunhado. E, pô, era uma bermuda super maneira, que eu não sei, mas deve ser daquelas que, sei lá, deve ter custado uns 200 reais, eu não sei o nome da bermuda. Mas, depois daquele momento, eu parei para refletir e pensei, caramba, eu não tenho a menor diferença para nenhum cracudo da Avenida Brasil. Não tenho a menor diferença para nenhum bêbado debaixo do caminhão. Porque, até então, até hoje, todos os momentos que eu quis usar droga, eu ia na fazenda e comprava a quantidade que eu queria, a droga que eu queria. E, a primeira ocasião na vida, que eu não tive recurso para consumir a droga que eu queria no momento que eu queria, eu peguei a única coisa de valor que eu tinha e troquei por uma quantidade ínfima de droga. E, aí, nesse momento, caiu a ficha. Nesse momento, eu percebi, assim, falei, caramba, realmente, eu preciso de uma mudança radical na minha vida em relação ao meu relacionamento com a droga. E, a partir dali, eu busquei uma mudança. Eu até posso dizer que eu peguei desgosto pela droga a partir dali. E foi uma mudança, lógico que você não acorda no dia seguinte, ah, hoje eu sou uma pessoa diferente. Mas, eu comecei a me transformar a partir desse momento. E, aí, eu comecei a me transformar a partir desse momento.